Olá, sejam bem-vindos a mais um Ao Final da Semana. Na nossa última conversa eu estendi-me bastante à Fidel de Castro, por isso hoje vou tentar ser breve. Como tal, quero apenas conversar convosco acerca de um único tema, que é o 25 de Abril, e a oportunidade de Lula da Silva vir discursar no Parlamento Português durante o 25 de Abril. Pois bem, os regimes políticos devem ser avaliados, e têm ou não sentido, consoante o momento em que se situou na história. Por exemplo, na minha opinião, o Estado Novo teve sentido quando foi uma forma de pôr ordem num país que estava agitado, que estava violento e tudo mais, da Primeira República. Na minha opinião, o Estado Novo começou a perder sentido, a seguir à Segunda Guerra Mundial, quando se deu, digamos, uma vitória das democracias na Europa Ocidental. Portanto, e é nesse plano que eu olho para o regime. Pois bem, neste momento, na minha opinião, não há dúvida que o único regime que faz sentido em Portugal é uma democracia do tipo liberal parlamentar. Quando eu digo que uma democracia liberal, não tem a ver com as políticas da iniciativa liberal. tem a ver com as democracias ou são liberais ou são as chamadas democracias populares, que é uma maneira eufemística de falar nas ditaduras comunistas. Ok, portanto, para mim, é uma democracia liberal o que faz sentido em Portugal. Isto é um consenso, mais ou menos, alargado. Quer dizer, podemos ter um ou dois ursos que dizem o contrário, mas é uma coisa consensual. Portanto, o 25 de Abril, o que trouxe foi uma democracia do tipo liberal e eu saúdo isso. Mas é bom não esquecer que há uma espécie de dois 25 de Abril. Ou seja, há o 25 de Abril que trouxe essa democracia liberal, que trouxe a liberdade, que é o que me permite estar aqui a falar à vontade e que esse teria sido o nosso caminho inevitável. Quer houvesse o 25 de Abril, quer não. Portanto, todos os países da Europa Ocidental seguiram o nosso caminho. Nesse tempo ainda havia dois que também estavam em ditadura, que era a Espanha e era a Grécia. E foi, digamos, inevitável que percorrêssemos esse caminho. E ainda bem que o percorremos. E depois há também o 25 de Abril de uns nostálgicos, que são aqueles que normalmente se acham donos da revolução, que acham que entendem, que são eles que podem decidir quem é que pode desfilar na avenida nessa data, que são indivíduos que comemoram uma utopia de extrema-esquerda que não chegou a existir em Portugal, felizmente. Portanto, e é contra esse... Ou seja, e faça esse 25 de Abril, aqueles que se reveem nessa utopia que não chegou a existir e que não se reveem no 25 de Novembro, que eu não tenho especial simpatia. E lembrem-me disto tudo porque esta semana se falou na hipótese de Lula da Silva vir discursar no 25 de Abril, que seria a primeira vez que um chefe de Estado estrangeiro viria a fazer. Pois bem, Lula da Silva é uma pessoa que foi responsável por um polvo de corrupção. Só pessoas muito, muito facciosas é que poderão negar aquilo que é uma evidência. Lula da Silva é, atualmente, amigo das principais ditaduras que existem. Portanto, é amigo da Venezuela, é amigo da Nicarágua, é amigo do Sr. Putin. Portanto, eu, atualmente, em que o nosso regime democrático, embora não tenha alternativa, não tenha tido um percurso muito bom. Os últimos 25 anos foram anos de estagnação económica. Portanto, ver um político terceiro-mundista, amigo de ditaduras, a discursar no 25 de Abril, penso que seria uma experiência triste à qual deveríamos ser poupados. É isto que eu tinha para falar convosco. Cá nos vemos para a semana.